Gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Gente, eu resolvi gravar esse céu lindo aqui. Hoje amanheceu, já tá melhorando aqui as nuvens, mas hoje amanheceu bem fresquinho aqui em Mato Grosso. E eu resolvi gravar pra vocês, olha que coisa linda, que céu maravilhoso, que perfeição. Deus, ele é perfeito, né? Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é justo. Deus é lindo, eu só tenho a louvar a Ti, Senhor, porque a Tua bondade, ela é eterna, a Tua misericórdia, ela é eterna. Eu sei, Deus, eu tenho toda certeza, toda clareza, que se não fosse a Tua bondade, se a Tua misericórdia não tivesse se renovado sobre a minha vida, Pazinho, eu não estaria aqui hoje gravando esse céu maravilhoso, eu não estaria. Porque eu sou falha, Deus, eu sou terrível, sabe? E o Senhor, mesmo assim, o Senhor me ama, o Senhor tem me carregado nos Teus braços, o Senhor tem cuidado de mim nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. Eu agradeço a Ti por tudo que tenho, Deus, por tudo que sou, pela minha vida, sabe? Agradeço a Ti por esse momento, por esse dia, por essa oportunidade. Agradeço a Ti, Deus, pela vida do meu esposo, sabe? Agradeço a Ti por eu ter um lar, porque o Senhor tem me dado um lar. Deus, é gratidão, simplesmente gratidão. Gratidão, porque o Senhor, se o Senhor realmente fosse olhar para as minhas falhas, para os meus defeitos, meu Deus, eu não teria nada. Pois eu não mereço nada do Senhor, mas o Teu amor é tão grande, a Tua misericórdia é tão grande. O Senhor já provou isso, o Senhor já provou isso, morrendo na cruz, se entregando na cruz, derramando o Teu sangue por mim. O Senhor já provou o Teu amor por mim. Então, Deus, o que me resta é viver na Tua presença, Te louvar, Te agradecer e andar contigo todos os dias, Pai. Eu louvo a Ti, agradeço, peço a Tua presença comigo durante esse dia. Peço que o Senhor esteja presente comigo, peço que o Teu Espírito Santo esteja comigo, me ajude, me dê sabedoria, me dê estratégias. E esteja comigo em todo o tempo, porque eu não posso jamais, jamais viver sem a Tua presença, Deus. Eu não posso, Pai, eu não posso ser independente, mas eu quero ser dependente do Senhor em tudo e em todo o tempo, Paizinho. Eu louvo a Ti e peço mais uma vez, fica comigo durante todo esse dia. Amém!